Eu ando pelas ruas Tentando te encontrar Eu sinto o teu cheiro que ficou no ar Em cada rosto eu vejo o seu olhar É um sentimento que não dá pra controlar Eu já fiz de tudo pra te esquecer Mas tudo que eu vejo faz lembrar você Lembro dos momentos que passamos ao luar Eu sinto vontade louca de te amar Eu preciso de você, não sei se eu mereço Eu sei que fiz você sofrer Agora eu pago o preço, arrependido estou aqui Quando lembro do mal que eu te fiz Eu preciso de você, não sei se eu mereço Eu sei que fiz você sofrer Agora eu pago o preço, arrependido estou aqui Quando lembro do mal que eu te fiz Eu ando pelas ruas Tentando te encontrar Sinto o teu cheiro que ficou no ar E em cada rosto eu vejo o seu olhar É um sentimento que não dá pra controlar Eu preciso de você, não sei se eu mereço Eu sei que fiz você sofrer Agora eu pago o preço, arrependido estou aqui Quando lembro do mal que eu te fiz Eu preciso de você, não sei se eu mereço Eu sei que fiz você sofrer Agora eu pago o preço, arrependido estou aqui Quando lembro do mal que eu te fiz Vaguinho do Samba Eu preciso de você, não sei se eu mereço Eu sei que fiz você sofrer Agora eu pago o preço, arrependido estou aqui Quando lembro do mal que eu te fiz Eu preciso de você, não sei se eu mereço Eu sei que fiz você sofrer Agora eu pago o preço, arrependido estou aqui Quando lembro do mal que eu te fiz Flamengo do Samba Flamengo do Samba